Música Salve salve jovens, beleza? Aqui é o Antz, no vídeo diferente hein? Vamos deixar um pouquinho Dark Souls aí pra outros dias, mas hoje a gente vai fazer um Top 5 Master System Que demais! Quem lembra do Top 5 Atari, sabe que o vídeo ficou legal, se você não assistiu, tá na descrição E vamos lá falar um pouquinho desse grande console que foi meu primeiro console, por isso que eu tenho um carinho especial por ele E um console que foi bem aqui no Brasil né pessoal? É verdade E bora lá então falar um pouquinho desse poderoso console da SEGA Esse console aqui pessoal não teve esse nome, Master Systems E sim, SEGA Mach 3, ele foi lançado em 20 de outubro de 85 Olha como a gente é velho hein? Eu já tinha um ano de idade nessa época Eu também Porém, no Japão, ele não foi muito bem, não foi muito bem aceito Porque ele não tinha contrato, por exemplo, com empresas grandes Como a Capcom e a Konami, que tinha seus Castlevania, Mega Man Isso só são exemplos A SEGA dependia muito dos seus próprios games E as empresas que produziam usavam a SEGA pra distribuir Então, teoricamente era um console poderoso, mas de mãos atadas Sabia não? Nos Estados Unidos também não foi muito legal, não foi muito bem aceito Inclusive a SEGA tinha passado os direitos pra uma empresa chamada Tonka Pra poder produzir o Master System Mas esse console fez um grande sucesso principalmente na Europa, na Austrália e aqui no Brasil Teoricamente ele não vendeu bem no Brasil Mas assim, como as vendas no Japão e Estados Unidos foram muito baixas Então o Brasil se sobressaiu também E com o lançamento do Mega Drive A SEGA conseguiu os direitos do Master System E ficou com os dois consoles trabalhando no mercado Então se você tinha um jogo pro Mega Drive, teria esse jogo pro Master System Porém, não era simplesmente uma convenção Pegar um game bom e deixar ele com gráficos piorinhos pro Master System Não, o game era totalmente diferente Se saia um Sonic pro Mega Drive, saia um Sonic pro Master System Completamente diferente Então tá, né? Era muito comum as pessoas terem o Master e o Mega Drive Quer dizer, às vezes não Mas também era comum ter o adaptador E jogar games de Master System para Mega Drive Era bem bacana, pessoal Era um console ótimo De fundo aqui vocês estão vendo um jogo da Tuma da Mônica Porque a Tectoy gostava aqui de pegar games Trocar seus sprites Pra atrair o público brasileiro Então jogos como Chapolin, Tuma da Mônica Sapo Chulek, daqui a pouco eu vou mostrar aqui Eram comuns pro console E pessoal, a gente vai mostrar 5 games da lista aqui Nossa lista não quer dizer que são os melhores É o que a gente considera melhor É, tá bom E pessoal, deixa o like aí E bora lá mostrar um pouquinho desse console Antes, a gente vai mostrar como era o controle do Master System Legal Era um controle com dois botões Um e o dois O direcional era um direcional meio confuso Com várias direções Apesar disso, o console É... o controle, me desculpem Põe na tela azul, eu sei o que você colocou, diretor É... funcionava bem Principalmente pra games como Mortal Kombat Apesar de ter uma velocidade reduzida Funcionava bem pra sair os comandos E a única questão desse console É que a pausa não era no controle E sim no console Eita, porra Era complicado, né? Mas... sem dizer que o Master System até hoje é vendido em grandes lojas Com preço até alto E teve diversas versões Mas pro diretor Coloca aí algumas versões do Master System pra nós aí E aí vocês vão ficar com os top 5 da gente aí Qualquer dúvida Se você não concorda com essa lista Deixando nos comentários aí Tudo bem? E aí pessoal Em quinta posição Começando nossa lista É estranho Começar a lista com o quinto Não, nada a ver, irmão Mas... Vamos parlem E que jogo é esse? Não sei Simplesmente uma cópia Descarada de Castlevania Simplesmente trocar os sprites Trocar a época do jogo Mas... É o mesmo jogo É a mesma mecânica do jogo Mas isso é ruim? Não Não, não é ruim É daqui... Um exemplo Vou dar um exemplo pra vocês God of War Coloca aqui de todo Nesse lado esquerdo Aqui a foto da capa de God of War Agora coloca aqui Motoqueiro Fantasma No lado direito Pô Motoqueiro Fantasma É uma cópia descarada de God of War Mas funciona É divertido E Vampire É a mesma coisa É muito divertido Tem os mesmos elementos de Castlevania Se você zerou em todos os Castlevanias Talvez não conheça esse game Por ser exclusivo da Sega até então Hoje já possui em outras plataformas Jogue esse game Porque é um game extremamente divertido Porque é Castlevania Esse jogo acontece em Londres Na Londres Grand Giga Lá da época do Jack Stripador Que por sinal ele também está no game Ele tem associação com o Drácula É ele que está oferecendo o sangue das vítimas Para o Drácula Eu vou mostrar um pouquinho do game Para vocês aqui E vamos lá Os comandos básicos A gente ataca A gente abaixa Pula A gente pode fazer a perguete Nossas armas Pegamos armas secundárias Até os inimigos são iguais Os morceguinhos Esses aqui são os bandidos das ruas A gente pega os a perguetes Nessas máscaras Que ficam flutuando Nesse caso eu peguei um martelo Aumenta o alcance E o dano da arma E isso é importante Vai perder sempre Para esse cachorrinho Mas não tem problema E tem os mesmos elementos Que Castlevania Esse jogo foi lançado em 1992 E em 92 já tínhamos gráficos bons E esse aqui é um jogo De Master System Que por sinal Como é uma cópia de Castlevania Tem gráficos até mais bonitos Que o Castlevania Do poderoso Nintendinho Mas é um jogo Que eu recomendo para vocês Mas não é difícil A dificuldade dele é um pouco abaixo Que Castlevania E isso é bom Porque na época Quando eu era criança Jogo fácil A gente gosta de jogo fácil Hoje a molecada gosta de jogo online Quer se divertir Mas na nossa época O legal era jogar um joguinho fácil Para você se divertir Aluguei esse cartucho Eu não lembro se foi com esse nome Já que esse game tem outros nomes Em outras regiões Se eu não me engano Vampire é na região da Europa Se eu não me engano Mas é um bom game Vou mostrar aqui para vocês Tem as mesmas armas secundárias Em Go Castlevania Só que em outros modos Tipo a gente tem a pistola Que representa a adaga Temos o machado Que representa aqui a bomba E temos o boomerang Que seria a cruz Fora outras armas também E uma coisa legal nesse jogo Que não é só upgrade Que a gente faz Na nossa arma principal E sim a gente faz downgrade Então não confie nas máscaras Aqui ó A gente acabou de pegar a pistola O comando é o mesmo Para cima e o ataque É a mesma até força Que a adaga Que a adaga era uma das armas Mais fracas do Castlevania E quando a gente pegava Essas máscaras Muita gente recebia downgrades Então a gente podia estar com o sabre Que era a arma mais forte do game E de repente A gente pegar uma faquinha Que é a primeira arma Que a gente começa o jogo Então Tinha esses lances Assim Diferentes Um pouco diferentes Assim para diferenciar Diferentes para diferenciar Meu Deus do céu Mas Tá aí Quinta posição Vampire Isso aí pessoal Quarta posição Vai para um jogo da Disney Quem diria um jogo da Disney Que nossa lista Que loucura Mas a Disney tinha ótimos jogos Naquela época Na década de 90 E esse aqui é um deles Que na verdade Esse game foi o mais vendido Do Master System E desbancou até mesmo Nos jogos do Sonic Cê é o bichão mesmo hein doido Que é o Mickey Cast of Luzan Um game totalmente legal Tem bonitos sprites Mecânica Muito bacana Os inimigos assim Muito variado Todas as telas Para cada tipo de fase Você tem um tipo de inimigo A movimentação do personagem É simples Mas é precisa Cara É tudo para ser O melhor game De Master System Porém A dificuldade desse game Aqui É alta demais Eu posso até chamar Esse game aqui De Dark Souls Da Disney A dificuldade dele É alta demais Os inimigos Dão respawn O tempo inteiro Então Você mata o inimigo Se você ficar parado Ele vem para cima Aparece um outro inimigo Para te atacar Aí eu vou mostrar aqui Um pouquinho para vocês Aqui ó Entrei na primeira fase Da floresta Que seria mais fácil Matei esse inimigo E olha o que acontece Já vem outro em seguida Então não dá tempo De você pensar muito Já vem mais um E eles ficam dando respaldo O tempo inteiro Você tem tempo Para passar as fases Você começa com apenas Três barrinhas de sangue Que representam aquelas estrelinhas Já perdi uma E a gente pode aumentar Conforme a gente vai passando As fases As telas E tem baús Escondidos Pelo cenário inteiro Vou fazer aqui Para dar respawn Na florzinha Fez Vou tentar subir ali Porque ali é um segredo Olha lá Subimos O Mickey pode atacar De duas maneiras A gente pode pegar Os blocos de pedra E jogar nos inimigos Ou Dar Aquela bondada No inimigo Teoricamente É essa a palavra Que a gente usa E os inimigos Não são bobos Vocês viram que Eles passam por cima De barreiras E O Mickey aqui Para poder regenerar A vida Se não me engano Tem energia aqui Acho que ele come bolo Para regenerar Olha lá Come bolo e regenera E tem muitos segredos Aqui já tem um baú secreto Mais um segredo Então o jogo inteiro É repleto de segredos Então Você tem que jogar Várias vezes as fases Para poder você descobrir As coisas E as fases Tem várias saídas Para outras fases Então É um game Assim Muito legal Eu aluguei esse cartucho Umas 4 ou 5 meses Eu nunca consegui zerar Nesse game Porque ele é muito difícil Mesmo Vou falar para vocês Até se vocês quiserem Jogar um desafio Aí eu posso tentar Estar jogando ele Porque ele é extremamente difícil É um dos games Mais difíceis do Master System Posso estar exagerando Eu tentei jogar Aqui um pouquinho Aqui Como vocês estão vendo Aqui Estou tentando jogar Um pouquinho Porque não lembro Muita coisa dele Isso aqui Eu tinha lá meus 10 12 anos Que eu não joguei Esse game Faz tempo Aqui Reginei o sangue Tudo Mas eu vou falar para vocês É um ótimo game Sim Por isso que ele foi O mais vendido Porque ele é muito completo Para a época O Mega Drive Ganhou seu Cache of Reason Só que Praticamente É um outro jogo Então Esse aqui Ficou até mais visível Que o do Mega Drive E é isso aí pessoal Esse aqui é o quarto game Cache of Reason Master System Terceira posição Pessoal Phantasy Star Quem diria Um RPG Na nossa lista Mas antes de falar dele A gente tem que falar Que a Nintendo Tinha um poderoso Final Fantasy E isso aí conquistou Um mercado Assim A galera jogava muito RPG No Nintendo Então a Sega Bolou esse game Aqui para poder concorrer Contra o Final Fantasy E cara Eu acho que estava assim Ó a pau a batalha Porque Fantasy Star Conquistou vários fãs Mas por que ele está Na nossa lista aqui Porque ele está em BR Está em português E cara Isso é oficial E é muito legal isso Você jogar um game Totalmente em português Porque além de ajudar No game em cima Você vai sempre se encontrar Saber o que vai fazer O game você vai entender A história Porque para um jogador De RPG O grande importante Do game É a história É a história sim É verdade E está aqui É um excelente game Não dá para mostrar Muita coisa Porque é um RPG Então RPG Tem aquela mecânica De ganhar experiência Comprar equipamentos Ficar batalhando Uma coisa que eu quero Destacar a vocês É que a visão Fica em primeira pessoa Quando a gente está batalhando Contra Quando a gente entra Em calabouços Nesse caso aqui Para pegar esse baú A gente entra aqui E fica em primeira pessoa E as batalhas Ficam desse jeito E é isso aí pessoal Eu vou deixar aqui O vídeo com vocês A terceira posição Fantas Star E meu editor Vai colocar Uma batalha Que eu coloquei No finalzinho Nesse vídeo aqui Tudo bem então Vamos para a segunda posição Olha o cara da SEGA Segunda posição É com ele Não poderia ser outro Não poderia ser outro Lógico Poderia ser primeiro Mas vamos falar De quem é o primeiro posição Mas Segunda posição É boa também Falando de Sonic Sonic é aí Que eu poderia estar falando De todos os games Da franquia Mas eu vou falar desse aqui Primeiro Por causa que Foi o primeiro game Da franquia Para o Master System Também para o Mega Drive Com o mesmo nome É Tem um carinho especial Porque foi o meu primeiro game Que eu zerei Na minha casa Já que vinha no Master System 3 E cara Tem sprites bonitos O personagem é carismático Tem vários quadros De animações O jogo é dinâmico Ele força você A sempre estar correndo Andando Você tem que estar sempre Controlando o pulo Que é bem alto Ele possui dois ataques Que é o ataque de pulo E o ataque rotatório E hoje O Sonic é um ícone Ele virou Logo virou O mascote da Sega Depois desse game aqui E cara Eu não poderia deixar De falar de Sonic Então vocês ficam aí Com a segunda posição Sonic E acompanha um pouquinho Essa fase aí Eu passo a nele Belezinha então pessoal Valeu Primeira posição pessoal Alex Kidd Miracle World Eu acho que é assim que fala Eu odeio falar inglês Esse game aqui É fantástico É uma aventurinha Simples Mas divertida Por muito tempo O Alex Kidd Foi praticamente O mascote da Sega Até antes do Sonic É um game Bastante legal Tinha até uns toquezinhos Assim de RPG Porque você pegava Certos equipamentos Comprava Adquiria Nesse caso aqui Eu coloquei um anel de poder Que dispara Rajada de energia Com seu soco O maluco é brabo Falei É até complicado né Rajada de energia né Geralmente a gente falava Funguinho da mão né É ué Esse game aqui É muito divertido Lembrando que Alex Kidd Não fica só nesse game Tem vários games Da franquia E cada um que Que veio Foi lançando Ele foi ficando melhor Mas esse aqui É um grande clássico Inclusive no Master System Por um bom tempo Esse game Vinha na memória também Sonic veio pra desbancar Alex Kidd Eu não sei porque a SEGA Abandonou o Alex Kidd Em jogos atuais Vocês deixam até nos comentários Se tem alguma referência Do Alex Kidd Aí nos games atuais Porque eu não lembro de ter visto né Mas eu nunca vou lembrar disso não E é isso aí pessoal A gente fica com esse game aqui Esse fantástico game Acompanha aí mais um pouquinho Desse game aqui E vamos aí Com um jogo bônus Que eu que escolhi Praticamente Por causa aí da minha infância Beleza Então pessoal Vamos lá pro bônus lá então Bem pessoal O bônus que eu falei pra vocês É um jogo que também é brazuca É brasileiro Sapo Chulé E os invasores do brejo Um joguinho assim Que cara Na época Na década de 90 Sapo Chulé Era uma referência Pra criançada Tinha música Tinha cantos Tinha desenhos E lançaram esse game Aqui do Sapo Chulé É cara Um game divertido Prataforma A gente jogava com Sapo Chulé Evidente Não me diga Porém tinha os amiguinhos dele A gente tinha o porquinho Que quebrava pedras Tínhamos um rato Que tinha Um pulo alto E tinha a tataruga Que é o personagem mais rápido do jogo Que viagem é essa véi Pra vocês verem A tataruga era mais rápida do jogo O game tinha alguns elementos legais A gente podia pegar equipamentos Podia pegar Esse tênis Pra poder usar como boomerang Porém Esse game aqui Tem uma dificuldade Um pouco alta O pulo dele é meio esquisito É meio travado Eu joguei muito esse game Na minha infância aqui Já que o jogo era em português Então a gente tinha que aproveitar A locadora lá Ganha dinheiro comigo Com esse game aqui Aluguei umas 3 vezes esse game aqui Pra poder zerar Mas nunca conseguia Porém Eu descobri do pior jeito Que a Tectoy Fez a mesma coisa Que fez com O jogo da Mônica Lembra que eu mostrei pra vocês No início? É claro Esse jogo não é originalmente brasileiro Eu descobri isso da pior jeito Maneira Porque eu fui alugar um outro game Foi a cansei de sapo chulé Eu tinha alugado 3 vezes E aí fui jogar um outro game O que aconteceu? Aluguei um jogo chamado Psyco Fox É isso mesmo Psyco Fox Coloca aí na tua capa do jogo E eu descobri Que Psyco Fox Na verdade É o jogo original Que a Tectoy Simplesmente trocou os sprites Então eu tive mais uma oportunidade De zerar esse game E adivinha Eu não consegui zerar Ai que burro Dá zero pra ele Porque o game Tem uma dificuldade Até elevada E é isso pessoal Queria mostrar esse game Pra vocês Porém é um game divertido Bem legal Ele é O que atrapalha ele É só os comandos A jogabilidade dele É um pouco travada Mas é bem divertido Se vocês quiserem Eu posso estar fazendo vídeo Tentando zerar esse game aqui Passando raiva nesse game E esse era o bônus Que eu queria mostrar Pra vocês aí pessoal Pessoal Obrigado mesmo pelo apoio Se tiver algum comentário Sugestão Deixem aí No rodapé do vídeo Deixem um like Isso ajuda muito a gente Pessoal Queria fazer dois agradecimentos aqui Era um O Custódio Que é um cara Um parceiro do canal Que tá sempre ajudando a gente O Cristiano Custódio E um outro É um amiguinho nosso Começou também Fazer um canal de Youtube Também de games Ele gosta de jogar É um bom jogador Que é o canal Play Games É um amiguinho nosso aí Ele joga games atuais Como Free Fire Fortnite Cara Dá um apoio Pro garinha lá Entra no canal dele Ele joga muito Pessoal O roteirista aqui O nosso editor Vai deixar aqui O link na descrição Coloca aí na tela O card do programa dele Do canal E é isso aí pessoal Obrigado mesmo pelo apoio A gente São mais de mil inscritos Isso tá ajudando muito O Youtube Tá reconhecendo nosso valor Vocês estão ajudando a gente E qualquer coisa pessoal Deixem nos comentários Os games que vocês querem ver O próximo top 5 A gente quer fazer É desse poderoso Console aí Da Nintendo O poderoso NES Ou Nintendinho E é isso aí pessoal Beleza então Joia